Esse ramal aqui, se vocês observarem aqui, ali mais em cima tem já um bueiro na entrada de um comércio ali. Olha a preocupação do time, né? E andando aqui mais embaixo, vocês vão ver que já tem aqui um bueiro feito de aço, né? Para poder escoar a água aqui de um lado para o outro. Porque essa área aqui era uma área crítica. Aqui era um lugar que quando começava o chuveiro já parava tudo. E no entanto, foi feito, colocado esse bueiro aqui. E se vocês observarem para cá ainda, por favor, aqui vocês vão ver que tem aqui o tal bueiro ármico ainda, né? A entrada dele. E mostra daqui para lá, vai ver que nós temos um aterro bastante grande aqui que foi feito, olha. Foi feito esse aterro aqui para poder acabar com o problema crítico que nós tínhamos aqui. Mas também observem que esse ramal nesse ponto aqui, ele sai para o ramal circular. Que contorna aqui e sai lá no Moreno Maia, né? Lá próximo da escola, onde nós vamos construir a escola centralizada. Então observe que aqui também foi feito um outro trabalho com bueiro, mas já bueiro de concreto, né? Feito lá na Emubi. Então é isso. O nosso trabalho é isso. Nós prometemos que ao final dos quatro anos, nós vamos ter os ramais de Rio Branco todos rodando de verna a verão. Mas eu disse quatro anos. Em dez meses, a gente já fez um bocado de coisa. E eu tenho fé em Deus que essa equipe que está aqui, toda a equipe, está com o coração no projeto. Para a gente dar dignidade às pessoas que moram no campo. Para poderem produzir, ganhar dinheiro e melhorar a vida, é claro. É isso, secretários? Perfeito, perfeito. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo.